Pessoal, parece que uma padaria em São Paulo mudou o nome do bolo nega maluca para bolo afrodescendente com problema mental, é isso? Não, não é bem isso não. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Prof. Olavo Carve e Lulinha 2067. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, bom, pra quem não sabe, eu não sei se isso é comum no Brasil todo, aqui no Rio de Janeiro é muito comum, existe esse bolo, chamado bolo nega maluca, feito com chocolate, mais um monte de ingredientes aí. Eu não entendo muito de culinária, também não sou muito chegado a bolo, sou gordinho, mas sou gordinho por conta de cerveja. De qualquer forma, é um bolo muito comum aqui no Brasil, usa-se essa denominação nega maluca há muitos anos, né? Dizem aí as histórias da origem do nome que foi criado em 1840 essa receita e que supostamente teria sido uma negra que fazia bolos e aí derrubou, alguns falam que derrubou o chocolate em pó, outros falam que derrubou o café, outros falam que mudou a manteiga pra água, enfim, inventam, cada um tem uma história pra essa coisa e parece que como a negra que fez o bolo não sabia falar português, as pessoas chamavam ela de maluca porque não entendiam o que ela falava, enfim, ninguém sabe, a verdade é essa, tá? Vamos combinar, isso aí é um monte de história que o negro criou pra justificar o nome, ninguém sabe a origem do nome, mas o fato é que é um nome usado desde 1840, ou seja, fazem mais de 100 anos. O fato é que foi conhecido muito tempo como o bolo da negra maluca e depois virou só negra maluca o nome que era conhecido até hoje, né? E daí essa padaria lá em São Paulo mudou o nome agora para bolo afrodescendente e isso gerou um monte de problemas, né? Primeira coisa, tem a turma reclamando do politicamente correto, caramba, precisa mudar o nome do bolo? O nome do bolo é histórico, todo mundo conhece, coisa e tal, né? Enfim, aí tem outro pessoal reclamando que o cara mudou pra bolo afrodescendente, que é uma coisa meio estranha, né? Assim, também acaba sendo uma referência à raça, uma coisa meio estranha. E, pior, existe uma piada na internet que já existia há algum tempo aí, que o pessoal falava justamente isso, né? Que o politicamente correto ia fazer mudar o nome do bolo negra maluca para afrodescendente com doença mental, alguma coisa assim. É uma piada de internet e pode ser que eles tenham escolhido esse nome justamente por conta da piada, então, no final das contas, ficou estranho para os dois lados, né? Tanto o pessoal, tem gente reclamando que, ah, mudou o nome do bolo tradicional, por que mudar o nome? Que coisa horrível, não sei o que lá, deixa o nome normal, que todo mundo conhece. E o outro pessoal reclamando que, ah, mas não, mudou para o nome muito errado, não pode ser esse nome também, tem que ser outro nome. Enfim, o pessoal da padaria se explicou dizendo que recebeu uma carta do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria recomendando a mudança dos nomes de Teta de Negra, Bolo Negra Maluca, Maria Mole, Língua de Sogra e etc. dizendo que tem que mudar esses nomes porque são nomes pejorativos, que podem ofender as pessoas e coisa e tal. Língua de Sogra vai ser Pão Doce Mole, Maria Mole vai ser Sorvete Mole, Negra Maluca, Bolo Afrodescendente e Teta de Negra, Inhabenta. Aliás, eu sempre conheci como Inhabenta mesmo, nunca tinha ouvido falar esse nome, Teta de Negra. Enfim, de qualquer forma, o que acontece nesse caso aqui, do ponto de vista libertário, o que tem de importante nisso daí? Libertário não é conservador, eu não tenho nada contra mudar o nome das coisas. Veja, eu acho uma besteira, eu acho que não me ofende esse nome de forma alguma, mas quem sou eu para dizer o que isso ofende em outras pessoas? Outras pessoas podem se sentir ofendidas, podem não gostar. A única posição libertária aqui é contrário a esse negócio aqui do sindicato de obrigar as pessoas a mudar os nomes. Não, deixa o mercado decidir. Se for um nome ofensivo, menos gente vai comprar aquele bolo. Então, é interesse da própria padaria mudar um nome para um nome que seja razoável, que mantenha o comércio. Então, eu sinceramente acho uma besteira, como eu disse, mas não sou eu que decido essas coisas. Quem deve decidir isso é o mercado. Deixa as pessoas decidirem por si só quem se sente ofendido. Não compra. Quem se sente ofendido com o nome nega maluca, compra em padarias que mudaram o nome. Quem não gostou de bolo ou afrodescendente, compra em outra padaria que não use esse nome. E pronto, rapidamente o mercado se acerta. Se for algo que realmente a maior parte das pessoas é contrário, vai vender menos, ele vai acabar tendo que adotar outra opção. Então, na minha visão aqui, o nome, eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, tanto faz nega maluca quanto afrodescendente. Eu, por mim, se um dia fosse comprar um bolo de chocolate, ia chegar na padaria, ia olhar aquilo ali e falar, eu quero aquele bolo ali, eu não vou nem saber o nome dessas coisas, mas enfim. O erro, do ponto de vista da ética libertária aqui, é só a carta do sindicato. É só obrigação coercitiva de fazer isso. O dono da padaria tem o direito de usar o nome que ele achar melhor para vender, e quem vai controlar se o nome for ofensivo ou não vai ser o mercado. Como eu falei, o mercado resolve isso. Se for um nome ofensivo, poucas pessoas vão comprar e pronto, acabou o problema. E lembra, o nome ofensivo é aquilo que eu falo, você só se sente ofendido se você quiser. Se você não quiser, você não se sente ofendido. Nada pode te ofender sem o seu consentimento. Então, esse negócio de ofender, de se sentir ofendido e coisa e tal, eu entendo. As pessoas podem não gostar de uma situação, não gostar de um nome, preferir comprar de outra forma, não tem problema nenhum, cada um é livre para escolher os produtos que compra da forma como achar melhor. Mas, sinceramente, me parece uma tempestade num copo d'água. De novo, quer mudar o nome? Muda o nome, não tem problema nenhum. Não tem nenhum apego a nome nenhum de coisa alguma. Mas, sinceramente, obrigar a mudar o nome, isso eu acho errado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.